Moleque ruim, DJ do Zab Desde então tudo começou na mensagem Mó bundão, na mente veio maldade Dona da louca me liga em plena 3 da madrugada Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada Prota aqui, relaxa e fuma um narga Na minha cama, sequência de pirocada Ela gama, não sai de cima por nada Prota aqui, relaxa e fuma um narga Na minha cama, sequência de pirocada Ela gama, não sai de cima por nada Ô mulher, mantenha a calma tá Ô mulher, mantenha a calma Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar bem devagar e mais com camisinha pra não ter filim Vou botar bem devagar e mais com timisinha pra não ter filim Vou botar bem devagar e mais com timisinha pra não ter filim Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada Vou botar bem devagar e mais com timisinha pra não ter filim Quando eu passava a pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela diz que tá impressionado Manda Silva, tu mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai passar lá em casa? Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de raiva, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de raiva, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de raiva Manda Silva, tu mudou, ficou bonito do nada, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de raiva Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter fininho Moleque ruim, DJ dozabe